Fala aí, pessoal. Muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Tudo Sobre Ações. Meu nome é Bruno Rosolini. Hoje estou trazendo aqui um complemento no vídeo que eu trouxe para vocês no domingo passado. Vocês têm que saber, né? Se vocês não sabem, vocês vão saber agora. Eu gosto bastante de uma estratégia aqui no Brasil de investir com foco em receber a renda passiva. O que é a renda passiva, Bruno? Dividendo, juros sobre capital próprio, rendimentos de fundos imobiliários, enfim. Toda aquela grana que entra no seu bolso dos investimentos que você tem. Essa é a minha estratégia aqui. Então eu sempre tenho esse viés, óbvio, também de trazer aqui no Tudo Sobre Ações um pouquinho dessa estratégia, um pouquinho desse pensamento. Na sexta passada eu trouxe top 6 ações que vão pagar, de acordo com os analistas, bons dividendos para 2023 e aí surgiu a dúvida do pessoal que era assim, Bruno, como que eu posso identificar as melhores ações para eu comprar quando estou montando também uma carteira de renda? Uma carteira com foco na renda passiva. E aí não necessariamente você tem que comprar sempre as ações que têm uma perspectiva de pagar dividendo bom nesse ano. Por quê? Porque isso pode ser extraordinário, isso pode não acontecer com frequência. Então hoje eu vou tentar te trazer um panorama de como você pode começar a pensar para escolher as melhores ações para essa carteira, certo? E vale lembrar também, antes de mostrar aqui os meus slides, que essa é uma estratégia muito vencedora, se você for pensar, porque ela é feita por grandes investidores, especialmente aqui dentro do Brasil, pelo Luiz Barsi, que é um investidor que tem anos e anos de experiência, com consistentemente trabalhando essa estratégia e tendo resultados até o dia de hoje. Gosto bastante do Luiz Barsi, se você não gosta, não tem problema, você pode ter a sua opinião, mas eu quero trazer um pouco também dessa visão aqui para vocês, porque eu acho que faz muito sentido e é muito válido, beleza? Bom, aqui na minha tela vocês têm só o logo da Genial, porque não tem nenhuma empresa específica que eu vou falar hoje. E aí, ações para dividendos, esse aqui é o tema do vídeo. Como escolher ações para uma carteira com foco em dividendos? E por que você iria querer uma carteira com foco em dividendos? Porque, pensa, não dependa de governo nenhum para você viver a sua aposentadoria. Não dependa de INSS, não dependa de favor de ninguém. Faça o seu hoje para que lá na frente você consiga ter uma vida digna, o que você não consegue através do INSS. E falo isso sabendo, porque tem várias pessoas aqui que eu conheço, tem várias pessoas que eu já convivi, que hoje têm um padrão de vida muito menor porque dependeram da aposentadoria pública e não trabalharam uma carteira previdenciária quando elas podiam, quando elas estavam na idade ativa, ou seja, trabalhando e ganhando dinheiro. Então, essa é a primeira razão do porquê você deveria ter, sim, essa estratégia. E aí, como você escolhe essas ações? Porque são ações que você vai comprar para ficar por 50 anos, por 60 anos na sua carteira. Tem que ser boas empresas, correto? A gente pode dividir essa análise em três pontos principais. Isso é um pouco do como eu faço. Você pode discordar, você pode fazer de outra maneira. A minha intenção aqui não é ser o dono da verdade. Pelo contrário, é te trazer mais informação para você complementar a sua própria estratégia. Eu divido em três pilares. Primeiro, uma análise setorial. Ou seja, eu vou tentar entender as características daquele setor que aquela empresa atua. Depois, eu vou fazer uma análise da empresa em si. Então, entender as suas próprias características. Como que ela se comporta no dia a dia, as vantagens competitivas, assim por diante. Vou mostrar para vocês. E um terceiro ponto, eu faço uma análise do estatuto da empresa em questão, em quesito dos dividendos. Ou seja, qual que é o payout que aquela empresa vai trabalhar, quantos anúncios de dividendo ela faz por ano, quantos pagamentos são feitos por ano. Por que isso é importante? Porque se você quer receber renda através dos investimentos, não adianta nada você investir numa empresa que anuncia uma vez por ano, paga uma vez por ano. Não adianta nada você investir numa empresa que distribui pouco dividendo, porque assim você não vai ter entrada de fluxo de dinheiro. E é isso que você quer para viver lá na frente. Pô, Bruno, mas e quando eu sou jovem? Eu devo fazer essa estratégia? Sim, a minha opinião é que sim. Por quê? Porque você vai já comprando essas boas empresas, você já vai recebendo os dividendos e em vez de gastar, porque você não precisa, você é jovem, você trabalha, você pega esse dividendo e reinveste, comprando mais ações. Vai chegar um momento que você nunca nem vai precisar mais colocar dinheiro novo. Só com os dividendos você consegue fazer mais aportes. Assim, criando o que a gente chama de bola de neve. Então, primeiro ponto aqui, análise setorial. Há diversos setores na Bolsa, tá, de valores, e nem todos são interessantes para uma carteira de renda. Não significa que um setor que não é bom para uma carteira de renda não seja bom para você investir. De novo, vai depender da estratégia. Aqui nós estamos falando de uma estratégia de dividendos, uma estratégia de renda passiva. Algumas perguntas que podem te ajudar na hora de você fazer essa análise setorial. Óbvio que não é só você responder isso, você tem que ir muito além, mas isso aqui pode te ajudar. Primeiro, o setor é perene? O que significa um setor perene? É um setor que, basicamente, é indispensável para a sociedade, independente do momento que a gente está passando. Se é uma crise, se não é, basicamente aquele setor continua vivo, continua operando. Ah, Bruno, pode dar um exemplo? Posso. Transmissoras de energia. Ou geradoras de energia. Independente do momento da sociedade, se você tem uma crise ou se você não tem, aquilo é indispensável, aquilo continua funcionando, as pessoas precisam de energia. Serviços bancários, por exemplo, grandes bancos continuam operando, as pessoas continuam precisando dos produtos e dos serviços. Telecomunicações, por exemplo, também é a mesma coisa. Hoje as pessoas vivem conectadas. O acesso à internet, o acesso a uma rede de telefone, isso basicamente é necessário para a vida das pessoas. É o último dos últimos casos que ela deixa de pagar. É quase, antes de deixar de comer, ela deixa de pagar, obviamente, a telefonia. Mas é muito indispensável, de certa forma. Então, mesmo numa crise, as pessoas tentam não deixar de consumir os serviços de telefonia. Enfim, aqui eu estou dando alguns exemplos de setores, mas tente sempre entender, é perene ou não é? Se for perene, pode ser um bom candidato para uma carteira de renda. Aí, depois, uma outra pergunta aqui. Há concorrência no setor? Às vezes, se você tem um setor que tem muito concorrente, que às vezes até não é perene, por exemplo. Cara, você vai estar num setor não perene, que pode sofrer muito com crise, e que tem muito concorrente. O que muito concorrente faz? As margens serem cada vez mais apertadas. Margens cada vez mais apertadas é menos lucro que aquelas empresas dão. Menos lucro que aquelas empresas dão é menos dividendo que ela vai distribuir para você. Então, fique longe, às vezes, dos setores que você tem uma concorrência gigantesca e que não sejam perenes. Como, por exemplo, na carteira de renda, o setor de varejo. Não faz sentido, certo? São empresas que podem sofrer muito na crise, estão muito ligadas a uma questão de macroeconomia também, e tem muita gente. Muita gente, preços mais baixos, margens mais baixas. Bom, e uma última pergunta. É um setor que necessita, por exemplo, de muita inovação, precisa se reinventar muito? Por que, às vezes, isso não é interessante para uma carteira de renda? Porque, às vezes, essa empresa vai sempre precisar pegar aquele dinheiro que ela gera para investir em uma nova tecnologia, investir em, às vezes, comprar uma outra empresa. Então, não vai sobrar dinheiro para ela distribuir para você em forma de dividendos. Pô, Bruno, você está falando, então, que todo setor assim é ruim para você investir? Pelo amor de Deus, não. Não estou falando isso. Estou falando que para uma carteira de renda, onde você quer receber majoritariamente, com o objetivo número um, os dividendos, você tem que ficar longe desses setores, porque eles não vão te pagar ainda, certo? Então, entenda primeiro a sua estratégia, depois escolha exatamente quais empresas que você quer. Certo? Análise da empresa. O outro pilar que eu falei para vocês. Entender, por exemplo, a saúde financeira das empresas e os seus planos é importantíssimo. De novo, se você tem uma empresa que se planeja expandir muito, ela vai precisar usar aquele dinheiro para investir em capacidade e crescer. Significa que você não pode investir nesse tipo de empresa? Aí é onde você vai fazer a análise dos planos futuros. Às vezes, você pode ter uma empresa que é de um setor perene, uma empresa que é uma boa distribuidora de dividendos, mas que, no momento, ela pode estar passando por uma questão de, ó, não vou distribuir dividendos porque eu vou crescer porque tem uma oportunidade. Aí sim é justo, especialmente se você é mais jovem. Então, perceba, não é um 880. É sempre uma análise conjunta do setor, da empresa e da perspectiva de dividendo. Aí sim você vai lá e toma a sua decisão. Então, tem gente que fica muito pregada nessas regrinhas de bolso. Ah, não investe assim ou investe assim. Você vai tomar decisões erradas. A sua análise tem que ser ampla, tem que ser olhando para tudo. Finge que você é Deus. Deus olhando para tudo, onisciente, presente em todos os momentos. Tem que ser assim, pô. Primeiro, uma pergunta. Quão previsível é a receita da companhia? Quanto mais previsível for, melhora para você fazer as suas projeções de quanto dividendo você vai receber lá na frente. Uma transmissora de energia tem as suas receitas muito previsíveis por conta das suas concessões. Quais as vantagens competitivas daquela empresa frente aos acionistas? Quem é o time que está por trás, por exemplo? Quais são os locais que ela atua? Quais foram, no caso das transições de energia, as concessões que aquela empresa ganhou? Qual foi o investimento que ela fez? Qual vai ser o retorno sobre isso? Entender essas vantagens é muito importante também para você comprar uma boa empresa. A geração de caixa é consistente, ou seja, é uma empresa que é boa geradora? Uma empresa não quebra se ela gerar caixa. Se uma empresa não gerar caixa, ela pode ir à falência. Então, conforme você tem uma empresa que gera caixa de forma consistente, caixa robusta, mais dividendo você vai acabar recebendo. A empresa, por exemplo, está passando por um ciclo de investimento? Se ela estiver passando por um ciclo de investimento, você tem que analisar duas coisas. Ela está passando por um ciclo de investimento hoje, mas ela é uma boa pagadora de dividendo. Então, eu sei que esse dividendo que não vem hoje é por um curto espaço de tempo. Ou será que é uma empresa que não tem realmente na sua estratégia pagar os dividendos? São duas coisas diferentes. Então, por exemplo, o que eu posso citar de ciclo de investimento? Klabin, por exemplo, é uma empresa que está passando por ciclo de investimento agora. Deve terminar ao longo do segundo trimestre de 2023. A Lupar, por exemplo, passou recentemente por um ciclo de investimento. Agora saiu, anunciou que vai começar a pagar mais dividendos. Então, entender a dinâmica da empresa e a dinâmica setorial é muito importante. E aí, mais do que isso? Análise do estatuto da empresa. Para uma carteira de renda, é importante que você possua um fluxo de caixa, como eu falei, constante de entrada de renda passiva. Esse é o seu objetivo principal. Se você está fazendo uma estratégia que o seu objetivo principal é pegar renda e você não tem empresa de renda, você está fazendo errado, certo? No site de RI das empresas, você pode conseguir ali encontrar nos documentos qual o payout pré-aprovado daquela empresa ou qual o payout que ela basicamente vai praticar ao longo dos resultados. Você vai encontrar também quantas vezes são anunciados dividendos por ano. Algumas empresas até divulgam isso, outras não. Você vai encontrar, por exemplo, as datas de pagamento e as datas dos anúncios de dividendos, como foi o caso de Banco do Brasil recentemente. Então, perceba, quando você está em busca de uma empresa de renda, quanto mais informação a respeito dos dividendos você tiver, melhora para você investir, mais clareza você tem. Não significa que uma empresa que não fale quantas vezes ela anuncia ou que não fale qual o payout seja ruim. Não, mas de novo, quanto mais informação você tem, mais certeza, mais calmo você fica para investir nessa empresa e carregar ela ao longo do tempo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, eu posso até fazer um vídeo depois mostrando algumas empresas que se encaixam nessa análise que eu falei aqui para vocês, mas eu não quero que você simplesmente saia achando que eu sou 100% dono da verdade ou que isso aqui é 100% que você deve fazer. Não é isso. A ideia aqui é que você consiga pensar mais e consiga ter mais informação para analisar. Uma empresa que eu posso ter na minha carteira previdenciária pode ser uma que você não tenha, porque você não gosta e não tem problema nenhum. O importante é que você consiga analisar e se sentir confortável com aquilo que você comprou na sua própria carteira e no seu próprio portfólio. Certo? Tamo junto, a gente se vê ao longo dos próximos episódios aqui. Sexta, sábado e domingo. Não perca nada. Tamo junto, valeu, fui.